Sete da noite tem plantão 47 na TV Planha, eu vou contar que um veículo ficou totalmente destruído após pegar fogo dentro de uma garagem, lá na rua José Augusto de Carvalho, no bairro Centenário, no Jardim Centenário. Um produtor rural de 27 anos é autuado pela Polícia Militar do Meio Ambiente pelo corte de oito árvores nativas em uma área de preservação ambiental. Este caso vem de Botelhos. Eu conto também que dois veículos ficaram danificados em um acidente entre Machado e Alfenas na tarde de ontem. Um dos veículos atingidos é do Grupo C-MIG. O plantão começa daqui a pouco, às sete horas. Até já!